Esse homem gravou um vídeo exibindo uma cabeça humana a qual ele mesmo havia desconectado e embrulhado em um saco plástico. E o pior de tudo é que aquele era o próprio pai dele. Olá, eu sou o Sid, o brabo, e eu aconselho que você prepare seu psicológico. Janeiro de 2024. Justin, de 33 anos, chocou toda a comunidade da Pensilvânia ao subir um vídeo de 14 minutos, onde ele exibia a cabeça do pai, o qual ele julgou como traidor da nação. Para ele, todos os federais mereciam o mesmo destino. Então, no vídeo, ele chama para a revolução todos os patriotas para que eles lutem contra o regime do presidente Biden. E como se tudo isso já não bastasse, ele ainda se autoproclamou presidente interino da América. O crime aconteceu na casa da família, aonde o homem foi encontrado pela polícia, já sem a cabeça. Milhares de denúncias foram feitas por causa do vídeo que estava viralizando. O mesmo permaneceu na plataforma por 6 horas, até que fosse deletado. Mas, aonde estava Justin? A polícia foi encontrar ele a 100 quilômetros de distância de onde teria ocorrido o crime. Ele estava tentando fugir do estado. Anos antes, o autoproclamado presidente interino processou os Estados Unidos por não conseguir o emprego. Segundo ele, o motivo é que ele era um homem branco com excesso de instrução.